Olá alunos, alunos, aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Gilles. E hoje nós vamos entrar na nossa segunda videoaula do DVD Styler. Para isso, você vai aonde está o seu DVD Styler e vai executar ele. Ele vai abrir. Nós já aprendemos a fazer isso aqui na última aula. Se você não assistiu a primeira aula, eu aconselho que você assista para você ter uma visão melhor de como você configura os seus primeiros projetos do DVD Styler. Eu aconselho que você faça isso. Eu na última aula ensinei a todos a como usar modelos pré-programados do próprio DVD Styler. Hoje nós vamos aprender a usar backgrounds, planos de fundo nosso. Para isso, quando você abrir o DVD Styler, você vai vir aqui em nenhum modelo. Ele vai abrir essa tela. Aonde está esse retângulo preto aqui, é que vai ser a área de nosso projeto. A área salvada, a área safe, perdão. Ou seja, uma área aonde não vai dar problema nos monitores de diversas resoluções, das televisões de Full HD, de HD. Você vai colocar aqui suas imagens, seus efeitos, seus fundos e seus botões. Muito bem, é muito simples. É só você clicar aqui nesse escuro, nessa tela preta com o botão direito do seu mouse, adicionar imagem, vai aonde está a sua imagem, que no meu caso é aqui na área de trabalho, e você vai abrir. E ele de cara já abriu a nossa telinha, nosso background. Só que eu tenho que junto aqui, quando aparecer essas duas setinhas, eu vou redimensioná-la. Vou colocar no tamanho do meu 720x480 pixels, que é o tamanho padrão de um DVD. Sendo que essa imagem tem mais de 1400 pixels por 900, é uma imagem de alta definição. E eu vou redimensioná-la. Bom, eu já redimensionei ela, coloquei dentro da área aqui certinho. E aqui, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos aprender a colocar textos aqui dentro do nosso background. Depois de colocarmos o nosso background, nós vamos colocar texto. Vamos vir aqui nessa função botões e clicar aqui, botão, e arrastar sobre essa tela. Ok, apareceu a palavra button. Você vai clicar duas vezes sobre esse texto e vai modificar o texto button, por exemplo, para play all, ou seja, assistir todos. Quando você faz isso, ele muda o seu texto. Mas você volta lá de novo e clica duas vezes aqui, vai abrir a janela de novo. E você pode reparar que existe a cor do texto para você mudar. Eu, por exemplo, vou mudar a minha cor do texto, vindo para esses três pontinhos aqui, e escolher o verde. E eu vou dar ok. Essa outra cor em destaque, e azul e selecionado em vermelho, significa que quando você der um preview no DVD Stalier, quando você executar ele, ele vai aparecer um efeito tipo um menu flutuante de site. Você vai vir aqui e ele vai mudar de cor. E nós vamos aprender a mexer isso depois. Mas no momento você vai aprender isso aqui, que é o que interessa para nós agora. Na navegação, significa seta esquerda, seta direita, para cima e para baixo. Isso é o movimento do seu controle remoto do seu DVD player, ou do seu teclado. Nós não vamos mexer, vamos deixar em automático. Nós temos aqui, sombra. Nós não vamos criar sombra, sendo que quando você clica aqui, você altera a sombra, a cor da sombra da letra, e o deslocamento e o desvio. Basta você mexer aqui, e você vai ver uma sombrinha aparecendo aqui, da cor que você quiser. Localização X e Y, coordenada X, coordenada Y. E nós temos aqui também um tamanho personalizado. Se você não tem proporção, conforme você aumenta a largura, ele vai aumentar a altura. Se você não mantém proporção, você pode aumentar a largura que você quiser, e botar a altura que você quiser. Eu aconselho a você não fazer isso. Deixa do jeito que está aqui. Não mexa, porque ele já tem um padrão definido. Certo? Então eu mudei a cor aqui para verde, vamos dar um OK. E mudou na cor do nosso texto. Vamos clicar aqui de novo, tá bom? E vamos vir para cá. Essa opção, saltar para, significa que toda vez que a pessoa clicar nesse botão, ele vai pular para esse arquivo chamado título 1. Como não existe título nenhum aqui, eu vou clicar com o meu botão direito do mouse, e vou adicionar arquivo. Nesse ponto, eu vou vir para cá, onde está o meu primeiro arquivo, está em MP4, e vou dar OK. Adicionou o título 1. Então eu venho aqui para cá de novo, o play-out, ele está como saltar para título 1. Toda vez que eu clicar nesse play-out, ele vai executar esse vídeo, ele vai linkar com esse vídeo. E se aqui tivesse vários vídeos, eu bastaria eu clicar aqui e colocar reproduzir todos os títulos. Ele reproduziria o 1, o 2, o 3, o 4, quantos estivessem aqui, e voltaria para essa tela principal. Eu espero que, a princípio, vocês estejam entendendo essa primeira parte do nosso vídeo. Vamos dar uma parada agora. Muito obrigado por assistirem, e vamos para a terceira vídeo-aula. Muito obrigado, tchau! Tchau!